Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, galera. E nesse vídeo aqui, antes de falar sobre esse tema, cuidado, a gente tá logo alertando vocês aqui. Antes de falar sobre esse tema, tenho aqui o nosso amigo Anderson da loja AJR Importados, são nossos apoiadores aqui do canal, patrocinadores e vendedores oficial aqui, precisando de qualquer produto de confiança, entrega tudo certinho pra vocês, indicação minha, como você já conhece, desde 2018, tá aqui o nosso amigo Anderson com a gente. Galera, já tem o que? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, indo para 2023. Em agosto a gente vai fazer o que? 6 anos, galera. Eita, faz tempo, hein? Galera, tem aqui nosso amigo Lucas também, minha mente tá meio bugada, galera, que eu tinha acabado de atender o telefone aqui, aí eu me esqueci do roteiro aqui de como eu ia falar pra vocês. Mas tem aqui nosso amigo Lucas também, precisando de receptores com só celulares, a mesma coisa do nosso amigo Anderson, só entrar aqui com nosso amigo Lucas, eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo, CS anual também, R$50, galera. Não perde, quem tá contratando, pode até deixar nos comentários aqui, ver se não tá funcionando aí filé ou não tá. R$50,00 o ano. E quem tava no ano passado, recontratou de novo, galera. Sejam todos bem-vindos novamente. O serviço, quando é bom, é assim mesmo. A galera recontrata depois de um ano, beleza? Beleza? Então, galera, todos os links vão estar no comentário fixado, beleza? Queridos, é o seguinte, galera. Como vocês sabem, saiu aí a atualização pra linha Tannig, né? Teve gente que já disse que até meu retorno tava um pouco baixo, mas eu tô vendo aqui que tá alto, galera. Espero que esteja funcionando bem pra vocês, caso vocês saibam novamente que tá baixo, eu vou ter que configurar aqui o meu computador. Queridos, é o seguinte, saiu a atualização pra linha Tannig, como vocês viram, foi o retorno do funcionamento aí de tudo, certo? E como vocês já sabem, eu sempre deixei bem claro pra vocês que as marcas, quando dá sinal de abandono, elas já começam a ficar morrendo aos pouquinhos. Dois meses, aí depois volta com alguma coisa, aí meia boca volta de novo, aí funciona de novo, aí depois cai de novo. E não é a primeira vez que isso acontece, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, que isso venha ocorrendo nessa marca, certo? Então, galera, quando volta essas atualizações que o sistema tá funcionando, as lojas começam a querer desovar esses aparelhos de estoque, entendeu? Então, eu não sei qual foi o motivo do desligamento. Geralmente, esses aparelhos, como eu já disse pra vocês, eles na linha G-Shades, eles são sempre vampirizados e são aparelhos que são muito atacados na linha Alitec. E por isso que ele tem uma instabilidade no sistema de duas antenas, porque a galera consegue fazer um redshare através desse sistema deles lá. Não sei como, nem procurei saber. Eu sei que a galera consegue fazer, entendeu? Então, fica essa guerrinha e eles desconectam novamente quando eles encontram algum tipo de erro ou brecha de segurança, ou quando vaza a informação que estão fazendo redshare através do aparelho, entendeu? Não sei se é RS232, não importa. Sei que a galera consegue fazer lá pela placa um redshare, certo? E por incrível que parece que roda sem delay. Então, o que é que acontece aí, meus queridos? Acredito eu, certo? Que a marca deve ter contratado mais um tempo, ter feito um acordo com o servidor de share, para que comece a vender. É aí que vem a preocupação, galera. Geralmente, as marcas quando morrem e de repente voltam, é só para queimar o estoque. A gente já sabe dessa jogada da marca e a gente já fica esperto nisso. Então, vocês tenham cuidado. Essas linhas P918, P920, P930 da linha G-Share, não vale a pena vocês terem. Aliás, nenhum aparelho que seja Alitec da G-Share. Eu não estou falando mal da linha G-Share, tá? Então, o que eu estou falando aqui, galera, é que vocês prestem atenção nos aparelhos Alitec. Tá certo, galera? Os GX, os Isidicon, são aparelhos ótimos, tá? Então, galera, esses aparelhos funcionam por um tempo. Quando vocês compram o produto aí, vamos supor que agora vocês estão cientes que está funcionando, certo? Beleza. Quem já tem um aparelho, atualizou, está ótimo, está funcionando perfeito. Certo? Não sei se está rodando bem ou coisa desse tipo, porque eu não estou usando mais servidor G-Share. Certo? Mas não é porque eu tenho raiva da G-Share ou coisa desse tipo, não, galera. É porque eu estou sem aparelhos da G-Share. O único que eu tinha, eu tive que vender na época que eu estava precisando. Que foi a Zé América Platinum GX Pro. Que o meu objetivo era para mostrar para vocês que os processadores eram os mesmos na placa. E, tecnicamente, foi provado, certo? E, depois, os aparelhos foram todos descartados, certo? Então, galera, voltando aqui ao assunto. Esses aparelhos passaram um bom tempo fora do ar, como vocês sabem. Ou, para quem não sabe, eu estou contando a história. Ficou off aí muito tempo. E agora voltou dos mortos aí, como a galera fala. Alguns cereais ainda parecem, segundo a informação, estaram passando, funcionando ali pela linha IKS, internet. Certo? Mas aí, eu não tenho certeza porque eu não cheguei a ver o presencial. Porque a galera que eu conheço e amigos, assim, de mais próximo, não tem mais esses aparelhos. Entendeu? Então, galera, a marca voltou. Isso aí não é uma questão de a gente dizer assim, pô, que bom, galera, voltou. Show de bola. A gente está torcendo que voltasse. Não é isso. Vou ser bem sincero com vocês. Simplesmente é desova de estoque. Vocês se lembram o que a Tocom fez? E inventou para poder pegar aparelho e vender no estoque. E a gente alertou para vocês isso. E vocês vendo tudo acontecendo? O que é que aconteceu depois no final? Vocês ficaram alerta aqui no nosso canal e no canal dos nossos amigos, certo? Que estavam cientes dessa informação. E o que é que acontece? Simplesmente vocês foram e não compraram os aparelhos da TocomSat. Alguns compraram e jogaram o seu dinheiro fora. E outros não comprou. Na época era a TSS-5, depois foi para a DRM-CAM, o nome do servidor. Certo? E depois, se não me engano, acho que teve até outro nome. Se eu estiver errado, me corrija. Beleza? E eu ainda tive uma esperança, antes de saber disso, que o DRM-CAM poderia ser a salvação dos aparelhos. Mas foi aí que a gente já aprendeu que as marcas usam essa estratégia safada para poder ganhar dinheiro em cima de vocês e depois abandonar novamente. Do nada, desligar os links. Certo? Então, galera, eu peço para vocês que vocês, assim, prestem atenção mesmo. Veja se realmente, pense mil vezes se vocês vão querer comprar esses aparelhos. Tá certo? Nenhum aparelho da linha Litec G-Share vale a pena comprar. XXX, Frisca Eagle, nenhum presta. Esses aparelhos já estão na lista negra dos abandonos. Tá, galera? E a gente sempre avisa para vocês antecipadamente. Leandro, mas tu avisou a Tocon? Mas já observe, demorou um pouquinho, mas não aconteceu? Do mesmo jeito que eu descrevi para vocês, aconteceu com a Tocon. Está acontecendo a mesma coisa com esses aparelhos da linha G-Share. A G-Share, eles querem investir em outros tipos de processadores. Então, eles estão descartando esses aparelhos. Só estão funcionando agora e voltou a funcionar os aparelhos para vocês por causa da desova de estoque. Para não ficar os aparelhos lá no Paraguai, tudo estocado lá, principalmente na loja Azulzinha. Certo? E as outras mais docentes e por aí. Vai um bocado de loja lá. Então, o que acontece? Esses caras dão um jeitinho brasileiro, né? Mesmo em Paraguai, eles dão um jeito brasileiro de pagar o servidor, contratar novamente o serviço. Mostrar para vocês uma nova aparência, que está tudo funcionando bem, que eles estão dando o melhor suporte, que está funcionando perfeitamente. Quando vocês começam a comprar o produto, é aí que vem o fumo. Porque o aparelho vai ser abandonado, descartado em pouco tempo, questão de meses só. Pouco tempo, aí daqui a pouco fica todo mundo fora de novo. Se você já tem um aparelho de vocês e já ficou fora várias vezes, já teve raiva, imagina a galera que vai comprar o produto agora, que vai querer experimentar e vai ver aquilo tudo com problema. É por isso, galera, que nesses aparelhos não compre. É uma bomba xiano, é uma bomba relógio. Por que a gente fala bomba relógio? Porque ele tem um tempo para explodir. Quando chegar naquele tempo, acabou. Vai ficar tudo off, tudo fora de novo e vocês gastando dinheiro fora. É por isso, galera, que a gente sempre está aqui no nosso canal para alertar a vocês sobre essas eventualidades e experiências que a gente tem, entendeu? Eu sei que muitos vídeos aqui, galera, a gente está aqui para dar dicas, aconselhar e etc. Porque vocês também perguntam aqui no nosso canal e a gente traz essas dicas para vocês. Entendeu, queridos? Então, da linha G-Share mesmo, os mais recomendáveis são aparelhos que tem os processadores GX. Tá certo, galera? Tem gente que vai chegar aqui agora no canal, hatear. Eu não estou nem aí, galera. Pode ver que eu não estou nem ligando muito. Eu estou mais trabalhando do que fazendo vídeo, galera. Vocês podem ver que é um ou dois estourando no máximo que está saindo aí. Não estou nem com tanta frequência de fazer vídeo. Então, queridos, veja só. Muita gente vai ficar chateada quando fala essas coisas. Por quê? Porque, querendo ou não, eles estão vendendo esses aparelhos e tem raiva quando a gente alerta. Entendeu? E vem hatear aqui no canal. Eu quero que se arrompe. Eu não estou aqui, como é que se diz, para passar mãozinha em marca, safado. Ou quem tem os aparelhos aí e vai ficar chateadinho com minha informação. Eu não estou nem aí. Entendeu? O meu foco aqui é manter os meus inscritos cientes para não comprar bomba. Entendeu? Para não se prejudicar depois financeiramente. Beleza? Então, galera. Não estou aqui dizendo que aparelho A, B ou C é bom. Eu estou dizendo aqui que na linha G-Share, se vocês pretendem comprar só do servidor mesmo, vale a pena comprar de aparelhos de linha processador. Estilo, que é um dos melhores, né? Para ser bem sincero, é os mais top e está no topo do servidor da linha G-Share. E aparelhos GX, que são aparelhos de mediano. Entendeu? São aparelhos bons também. Entendeu, galera? Então, queridos. Alitec, caia fora. São bombas. Entendeu? Esses aparelhos aí já estão descartados. Observem. Parem para refletir um pouco. Como é que uma marca passa mais de dois meses fora e, de repente, volta. Entendeu, galera? Então, é aquele negócio. Tem aparelhos no estoque para desovar. Eles querem vender. Entendeu, galera? Porque ninguém vai investir novamente, comprar o link, pagar no link novamente. O link, quando a gente fala, é o funcionamento, tá? Então, eles vão comprar o link novamente do servidor. Vai faltar por um tempo, né? E o que é que acontece? Só para vocês assim de graça não, galera. Tem sempre alguma coisa em troca. Nenhum empresário quer perder. O que eles querem fazer simplesmente aí é... Vou voltar agora. Vai passar ali um mês, dois, três funcionando. A galera vai ver que está funcionando. E vai começar a comprar quando todo mundo falar nas lojas que os aparelhos estão funcionando bem. Aí, depois de dois, três meses, quando começar a desovar e vender os aparelhos. E vocês acreditando que ele vai funcionar mais quatro anos aí, aí o fumo entra. Lembre-se que eu fiz vídeos do P918 em 2018, por incrível que pareça. Que eu transformei um Frisky Eagle em P918. Até hoje tem esse vídeo aí no ar. Quatro anos atrás. Então, esses aparelhos já são antigos da linha G-Sharing. Entendeu? Então, o que ele diz? Fica esse alerta para vocês. Espero que vocês prestem atenção. Não reflita. Nenhuma marca passa dois meses sem dar suporte para vocês, não. Quando elas voltam, alguma coisa aconteceu. E outra. Se tivesse off todas as linhas, tipo GX e Silicon, a gente iria entender que não tinha nada de errado. Mas o servidor estava funcionando perfeitamente na linha GX. Alguns Alitex, se eu não me engano. E também e Silicon. Entendeu? Funcionando tranquilamente. Os HDs caíram, depois voltou. Certo? Voltou e funcionando. Esses aparelhos e o restante que eu citei aqui, P918, P930, P918, P920, P930. Tudo off. E outros aparelhos também, se eu não me engano, Alitex. Então, queridos. Isso aí é aquela estratégia de marketing. Mais uma vez, eu vou repetir para entrar na cabeça de vocês. Tá? Bota esses links para funcionar. Para depois ter um retorno financeiro nas vendas. Eles não vão fazer isso de graça para vocês. Marca não faz nada de graça para vocês. Tá certo? Marca não faz nada de graça. Quando ela lança no mercado, ela tem o interesse de ter o seu retorno financeiro de lucro. Tá, galera? Ela não está ali. Ah, vou disponibilizar esses aparelhos aqui que fazem o desbloqueio aí. Para a galera se divertir. É não. É porque eles querem faturar mesmo. Tá bom? Então, fica atento, galera. Quando isso acontece, sinal de abandono. Tá bom? É só para desovar os estoques. Tá bom, galera? Por isso que eu estou repetindo várias vezes para que entrem na mente de vocês. Para depois não estar perguntando a mesma coisa aqui no canal. Beleza? Espero que tenha sido bem claro com vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Pense muito bem antes de comprar esses aparelhos da linha Litec. Beleza? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Valeu. Tchau.